E foi assim que tudo começou, se teve fim nem sei se acabou Eu vou contar como aconteceu, naquela noite me apareceu Uma garota pra mim nem bola deu Eu insisti e quis continuar, e um sorriso quis dela roubar Mas foi um pão, ela nem quis me olhar Tem um vulcão dentro de mim, mas isso não vai ficar assim não Eu fui tirar a moça pra dançar, com meu jeitão, meu modo de gingar Ela me olhou e não resistiu, e nos meus braços logo ela caiu Mas lá no canto, com cara de machão, pintou um cara e me mandou a mão O meu gigado logo balançou, e uma banda em cima ele mandou E eu me vi meio desesperado, pois eu estava todo encurralado E já no meio, a grande confusão, então me vi dentro de um vulcão Tem um vulcão dentro de mim, mas isso não vai ficar assim não Como eu nasci, sob o signo de fogo Sou sagitário, logo entrei no jogo Como uma fera, um forte eu armei Sem eu ver nada, você assim não fiquei então E lá no meio, daquela gritaria Só os meus gritos, era o que se ouvia E o povo todo, daquele salão Se ajoelhou, pedindo-me perdão E lá de cima, o bem que eu estufei E foi aí, e foi aí então que eu acordei Eu acordei que tá doçando demais, né? Tá votando pau em todo mundo? É demais É, é muita coisa Tem um vulcão dentro de mim Isso não vai ficar assim não Eu tava sonhando mesmo